Oi pessoal, sejam bem-vindos ao QA Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal na nossa CLI, que é fazer com que você consiga definir um arquivo com os programas que você quer instalar e ela vai instalar automaticamente para você. E isso eu não só uso, eu só não vejo uso na CLI de trabalho, mas eu vejo um uso gigantesco na sua CLI pessoal, se você tem uma. Eu tenho uma CLI que eu chamo de R2D2 e isso para mim tem sido um ganho gigantesco de tempo quando eu tenho que instalar o computador. Mas Rafael, quantas vezes você tem que instalar os arquivos, os programas no seu computador? Quantas vezes você faz isso? Realmente não são várias vezes, porém, recentemente meu computador do trabalho deu problema, eu tive que levar no suporte da empresa, peguei um temporário, eles ficaram resolvendo, eles resolveram, mas tiveram que reinstalar o Mac e aí eu perdi tudo. Então eu tive que configurar o computador temporário, depois quando eu peguei o consertado, eu tive que reconfigurar de novo, sabe? Eu também não sou uma pessoa que gosto muito de estar colocando atualização em cima de atualização no meu computador pessoal. Quando sai uma atualização nova do operacional, que seja o Ubuntu, Mac, Windows, eu normalmente gosto de refazer a instalação do zero, né? E aí quando você refaz a instalação do zero, você tem que reconfigurar o computador e essa CLI para mim permite que eu faça isso de uma forma muito rápida, tá bom? Então, se você não se inscrever, eu se inscreve, marco o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links anteriores para que você possa acompanhar a evolução da CLI e vamos começar, né? Então, se a gente tem aqui um... se a gente for ver nossa CLI, eu tenho aqui o BB8 e o BB8 eu tenho aqui algumas coisas que eu não acho que faz muito sentido a gente ter, eu estava dando uma olhada, por exemplo, o RL. O RL é um exemplo de como você lidar com o RL na CLI, que a gente já tem isso no QA Ops, né? Então, você vê que é a mesma coisa, a gente colocou uma funcionalidade a mais no QA Ops, mas é a mesma ideia. Isso aqui já vem no nosso próprio tema, né? No nosso próprio framework, mas a gente não precisa disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou deletar isso aqui. Deixa eu colocar em modo de apresentação e a gente vai deletar o RL. A outra coisa que eu não acho que está fazendo muito sentido é isso aqui, BB QA Ops. Por que o menu QA Ops? Tipo, a CLI já é a CLI do QA Ops, né? Então, em vez de falar que é BB QA Ops, por que não fazer BB Ripples, né? Que é os repositórios do QA Ops, porque tudo aqui a gente está falando do QA Ops. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou refatorar isso aqui para em vez de ser QA Ops fazer Ripples. Então, eu vou botão direito, refactor de refatorar, renomear, ou então shift F6, mesma coisa. E eu vou chamar agora de Ripples. E eu vou fazer refatorar. Ele refatorou para mim, né? Eu posso ver aqui o que foi que ele fez. Renomeou, está vendo? E ele renomeou Ripples, só que a gente não pode só mexer nisso, né? A gente tem uma coisa que a gente tem que alterar, é que, por exemplo, vocês lembram que a gente usa um arquivo de configuração. Na hora que eu renomeei para Ripples, ele renomeou aqui também. E ele renomeou um monte de outras coisas para mim, ó. E é, a gente renomeou a pasta aqui, mas a gente tem um problema, né? O conf, que ele faz esse loadconf, ele configura dessa forma, né? Então, eu tenho que ter o mesmo nome da URL aqui. A gente deletou a URL, eu preciso deletar essa URL aqui também, porque corresponde, né? O menu ao que está dentro de conf. Então, ele, quando eu dou um loadconf Ripples, ele vai procurar aqui dentro de conf por Ripples. Então, esse aqui não pode ser mais que o EOPS, esse aqui tem que ser Ripples também. Tem que ser igual, né? Massa. Outra coisa que não pode é, quando ele, ele automaticamente já vai procurar por Ripples, esse loadconf aqui, está mapeando para esse Ripples daqui. Então, o que eu tenho que fazer é, esse não pode ser mais loadconf Ripples, esse aqui tem que ser loadconf, eu vou chamar de lista, né? Porque semanticamente fica RipplesList. Então, esse aqui, eu venho aqui e eu refatorio, é melhor eu refatorar, eu vou chamar aqui de refatoração, eu vou fazer list e ele diz exatamente o que é que eu estou alterando, ele já reconhece que eu estou carregando aqui e ele, ó, já mapeou tudo isso aqui como Ripples para ser uma lista. Então, eu vou fazer a refatoração e ele já mudou aqui tudo para mim, tá? Então, só que tem uma coisa que eu não estou gostando, é isso aqui, show all list, não, show all Ripples, aqui tem que ser Ripples. Mas, todo o resto, eu estou ok. Aqui é uma lista, aqui é uma lista, deixa um nome mesmo aqui, Ripples, RippleName, RippleName. Massa, a gente tem que ver agora se eu não quebrei a funcionalidade, né? Então, vamos lá, BB, Ripples. Quebrei a funcionalidade aqui, tá? Ele não está mostrando algo aqui para mim, mas eu sei o que é. Se eu venho aqui na lista, isso aqui também tem que ser o nome do arquivo. Então, eu troco tudo isso aqui para a list e agora ele deve funcionar. Perfeito, eu posso fazer aqui um show docs. aqui é para mostrar o menu, não é? Eu tenho que fazer um open docs, ele entra, eu posso fazer só docs, ele entra, eu posso fazer download docs e ele baixa. Então, a gente não quebrou nada da funcionalidade de Ripples, né? Ótimo, então a gente já fez uma refatoração e agora ficou mais semântico, né? A CLI é do QAops, então BB, é BB, Ripples, BB docs da CLI, né? Enfim, o que tiver. Massa, só que agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar um arquivo onde eu tenho as minhas bibliotecas, né? Desculpa. Então, o que eu quero instalar, né? O que eu vou querer instalar aqui, ou eu vou querer instalar softwares, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou instalar o que eu quero instalar, né? Então, eu vou criar o arquivo, desculpa. Instalar o que eu quero instalar é ótimo. Eu tenho aqui, eu vou criar dentro de resources, né? Recursos, eu vou criar uma pasta chamada de dependencies. São as dependências que eu preciso ter. E aqui eu vou criar um arquivo, né? Eu vou criar dois, na verdade. Um eu vou chamar de Ripples, libraries, bibliotecas do repositório. Aqui eu vou mapear com shell. E aqui eu vou também chamar de Ripples software. São os softwares, né? Então, o que eu chamo de biblioteca é o Java, é o Gradle, é o Bash. E o que é que é software? Aí eu tô falando do IntelliJ, eu tô falando do Debiver, eu tô falando, sabe? Então, é massa. Então, a gente tem aqui onde a gente vai listar os softwares que a gente tem. Então, aqui eu vou precisar instalar o quê? O Bash, eu vou precisar instalar o Gradle, eu vou precisar instalar o Java, eu vou precisar instalar, enfim, aí eu listo tudo que eu preciso instalar. E de software, eu preciso instalar o IntelliJ CI, que é o IntelliJ Community Edition. Deixa eu só confirmar que é esse mesmo, o Brew Search IntelliJ. Então, eu tenho que instalar, eu vou usar o Brew, né? Então, eu tenho que colocar o que ele vai achar aqui pra mim, ó. É o IntelliJ IDSI, tá? Então, é esse nome que tem que ser. E eu vou colocar, se você estiver usando o Mac, a gente vai usar o Brew. Se você estiver usando o Linux, você vai usar o pacote, o gercedor de pacote que for do Linux. No Ubuntu, é o apt-get, né? Apt-get. Ah, então, você vai usar o que tiver disponível no sistema operacional que você usa. No Windows tem um chocolate, né? Chocolate, alguma coisa assim. É, massa. Então, aqui eu vou deixar só o IntelliJ, que isso aqui é só de exemplo. Eu vou botar o VS Code também, porque eu gosto do VS Code. Eu acho que é assim, VS Code. Ok. Code. Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ele aqui. Então, é o Visual Studio Code. Então, tem esses dois aqui, né? E essas bibliotecas aqui, tá? Então, como é que seria esse código agora? A gente vai ter que ter o local dessas duas variáveis. Vou colocar aqui em cima. Então, eu vou colocar isso aqui no nome é Repos Libraries. E aí é o resourcesdir, que é a pasta que tem essa pasta, que tem essa pasta resources, que a gente tem aqui. Depois, dependencies, dependences, e repos library. Vou duplicar aqui. E agora é repos softwares. E aqui é repos softwares. Pronto. A gente já tem a definição dos dois locais. Então, aqui é o library, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, já coloquei o log. E agora, eu tenho que conseguir quebrar esse arquivo aqui e ler ele e as linhas. Então, o comando que a gente usa é o ifs. Que esse ifs é o internal field separator. é o que você consegue fazer para ler em linhas separadas. Na verdade, você meio que você explode, né? Em qualquer linguagem de programação, você consegue explodir algo em um array. Explodir uma string em um array, né? Então, se for meu nome é Rafael Lima, você consegue dizer eu quero explodir por espaço em branco. Então, Rafael fica sendo o o array num index e o Lima um outro index é uma outra posição, na verdade, nesse array, né? Em outro índex. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui eu vou dizer que eu quero que esse ifs ele quebre ele quebre a linha eu já é assim que eu defino com barra n barra n ele exploda no por quebra de linha barra n é quebra de linha. Então, ele vai explodir cada um desses em um array, né? E aí, agora eu tenho que dizer eu quero que você leia agora eu só estou dizendo que ele vai explodir agora eu preciso ler e o comando para ler é o read tá? E aí, eu passo um delimitador para o read que eu quero que ele leia até o fim daquela linha. Depois, o barra r que é para ele escapar caracteres como uma barra e etc. E aí, ele ele não interpretar isso ele colocar literalmente e o traço a que é para você transformar isso em um array você quer que uma variável receba esse array eu vou chamar essa variável de libraries agora você precisa definir o arquivo né? Então, o arquivo é de onde está esse conteúdo é ripples libraries só que você tem que colocar um menor que que é você está dizendo que esse arquivo vai ser injetado aqui basicamente é como eu interpreto tá bom? Mas, se eu fizer aqui um echo por libraries e eu tenho que botar o o arroba né? para ele ler tudo e eu faço aqui um ele explodiu e ele me deu aqui no array cada um dos conteúdos né? a gente pode brincar um pouco com isso aqui né? se eu disser que eu quero que ele leia só até o primeiro até o h por exemplo o read né? então ele vai ele vai achar o h e ele vai parar então ó ele só leu até o base e ele parou então eu não coloco nada aqui eu só digo que eu quero que ele leia até o final da linha e o barra n é o que fez explodir em cada uma das linhas então eu tenho que agora é se eu quiser explodir em outro local né? se eu quiser explodir no ar eu boto um ar aqui e aí você vê que ele separou é diferente do que ele normalmente separaria tá? então eu quero que ele exploda no barra n tá bom? ótimo e aqui agora o que eu tenho que fazer eu tenho que varrer esse conteúdo e eu vou colocar aqui chamar de lib lib in libraries do done beleza? e aqui eu vou fazer agora um brew install e o conteúdo da lib aqui eu tenho que colocar o arroba né? porque é o array todo que eu quero que ele varra né? ótimo então se eu der agora um install lib ele vai vir aqui instalando as bibliotecas e aí agora ele vai instalar ele vai fazer a atualização isso é o padrão do brew e ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer já já eu volto aqui pra gente olhar vamos fazer o próximo enquanto ele tá rodando lá o comando vou duplicar aqui aqui install all softwares aqui install softwares aqui não é mais library né? é software também aqui também é software e aqui também é software aqui eu vou chamar de sw perfeito então vamos voltar aqui ele tentou instalar o bash o gradle e o java eu não preciso validar se ele já foi instalado ou não porque o próprio brew vai fazer isso pra mim agora eu vou fazer o sw é sw softwares né? a gente já testou se eu tivesse dando uma opção inválida né? então agora ele vai tentar instalar o intellij já tá instalado a mesma coisa do outro se você quiser reinstalar o comando é reinstall e não install e beleza perfeito se eu chego aqui ah eu tenho agora uma biblioteca nova aí eu chego aqui ah agora eu tenho o python deixa eu botar no início não importa onde você vai colocar né? mas só pra ele ler primeiro a gente não perder tempo pra ver tudo eu boto libs aqui ó libs ele vai mesma coisa a primeira coisa que ele tentou fazer foi o python eu já tenho um python instalado e ele foi pros próximos então não importa onde você coloque né? só que aqui ó a gente vê que tem um código muito duplicado aqui né? o que muda nesse código? o que muda nesse código é só o arquivo então não se preocupa muitas vezes em fazer o código perfeito faz depois quando você observa você faz é a mesma coisa então vamos lá vamos mexer um pouco aqui eu não preciso mais dos dois eu posso simplesmente mandar isso aqui como parâmetro então eu vou escolher isso aqui de cima e eu vou receber como parâmetro aqui o file local file to install e aqui é o parâmetro um não sei porque ele tá marcando isso ah tá entendi você tá vendo que tem alguma coisa aqui mas ninguém passou nada né? ótimo aqui eu posso como aqui vai ser install qualquer coisa então eu vou fazer brew install brew install aí faz sentido né? porque eu tô usando brew aqui né? se você tiver usando apt-get do Ubuntu ou qualquer outra coisa você usaria criaria uma função diferente e aí você conseguiria validar né? você poderia fazer um if aqui e a pessoa tiver usando osx chama essa função se não tiver chama essa outra usando outro os né? mas se é que eu vou ter que mudar aqui um pouco o nome dessas coisas não é mais library né? é installing all content in e aqui o nome do arquivo mudar aqui um pouquinho log aqui também não é mais isso é isso aqui aqui eu vou falar contents conteúdo e aqui eu chamar de line que é linha né? aqui também aqui e aqui eu podia ter refatorado mas enfim então ficou agora um arquivo para instalar ele vira um conteúdo um content e no loop ele vira uma linha né? para cada linha em conteúdo faça isso aqui esse aqui a gente pode passar a faca aqui e agora eu tenho que passar com um parâmetro aqui agora é install é brew install e aqui eu passo com um parâmetro o repos library eu duplico aqui tá? tiro isso aqui e aqui vira repos software massa agora se eu tentar de novo install lib agora ele ó ele tá me dando o conteúdo da biblioteca é o arquivo install all content nesse arquivo repos libraries eu vou parar aqui para não perder tempo e aqui softwares agora a mesma coisa só que ele tá tentando nesse arquivo em outro arquivo e ele tá indo baixar o conteúdo desse arquivo a gente agora só tem uma função que faz tudo isso para a gente ficar muito mais limpo né? é agora agora você tem uma forma de instalar tudo de uma forma limpa né? e automática né? você não tem que se estressar com com essa instalação na sua máquina era isso que eu queria mostrar para vocês isso serve para seu projeto para sua vida né? eu sou bem filosófico para sua vida pessoal facilitar a sua vida tá? então muito obrigado por você ter assistido se você gostou dá o legal é bem importante que você dê porque é assim que o canal pode crescer continuar crescendo e se você não se inscrever eu se inscreve marco o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto